De repente eu fico rindo à toa sem saber porquê Me deu a vontade de sonhar de novo, te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo te esquecer E confesso, tive medo, quase disse não Mas não sei jeito de me olhar, a fala mansa meio rouca Foi me deixando quase louco, já não podia mais pensar Eu me dei todo pra você De repente fico rindo à toa sem saber porquê Me deu a vontade de sonhar de novo, te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo te esquecer E confesso, tive medo, quase disse não Mas não sei jeito de me olhar, a fala mansa meio rouca Foi me deixando quase louco, já não podia mais pensar Eu me dei todo pra você E meio louco de prazer Lembro teu corpo no espelho E vem o cheiro de amor Eu te sinto tão presente De repente fico rindo à toa sem saber porquê Me deu a vontade de sonhar de novo, te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo te esquecer E confesso, tive medo, quase disse não Mas não sei jeito de me olhar, a fala mansa meio rouca Foi me deixando quase louco, já não podia mais pensar Eu me dei todo pra você Eu me dei todo pra você E meio louco de prazer Lembro teu corpo no espelho E vem o cheiro de amor Eu te sinto tão presente Bate logo, meu amor Bate logo, meu amor Bate logo, meu amor E vem o cheiro de amor